Próxima estação, DJ Mandrake 100% original. Eu sei que DJ Mandrake que daqui só sai a expura, tá? Hoje o Mandrake te pega e te deixa de pé na pamba. O mandrake que te pega e te deixa de pé na palma De tanto pau que tu toma, tu toma O mandrake ele é sinistro novinha ta te falando Você vai ficar de 4 que o mano ta catacando Você vai ficar de 4 que o mano ta catacando Você vai ficar de 4 que o mano ta catacando DJ Mandrake 100% original DJ Mandrake 100% original